Música Estamos com as inscrições abertas para eventos da Pastoral Familiar. Cursos de noivos, encontros de recém-casados e santificação de casais. São alguns dos encontros que acontecerão nos próximos dias. Saiba todos os detalhes em nosso informativo. Jovens, temos uma oportunidade para que você conheça, experimente e vivencie o caminho a seguir em sua vocação. O encontro vocacional Despertar acontece no próximo domingo pela manhã. Inscrições abertas em nosso site. Participe da aula inaugural do curso de formação humana, promovida pela comunidade Pantocrator em nossa paróquia. O primeiro encontro do ano será na quarta-feira, às sete e meia da noite, no Espaço Vida. Vem aí o Retiro O Caminho para a Mudança, do Ministério Mais Que Vencedores, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de março, na Casa de Retiro Coração de Jesus. Garanta já sua participação com os membros do grupo. Começam nesta terça-feira, dia 12, as oficinas de oração e vida. Os encontros acontecerão sempre às terças-feiras, às sete e meia da noite, na Sala Verde 5. As inscrições estão abertas. Participe! A Rede Infantil está preparando uma formação para evangelizadores de crianças. O encontro acontece no domingo, dia 24, das 7 às 17 horas, no Espaço Vida, com a participação da Turminha Coração de Jesus. Inscrições com a equipe às quintas-feiras à noite. Não deixe de experimentar a paçoca que os vicentinos estão vendendo ao final de todas as missas, durante a quaresma. Aproveite essa delícia e colabore com a Sociedade São Vicente de Paulo. Nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, a missa de setor acontecerá em dois endereços, na Rua Cisne, 325, no Setor 3, e na Avenida Cidade de Jardim, 487, no Setor 4. As confissões da semana acontecem na terça, cinco e meia da tarde, quarta, quinta e sexta, nove e meia da manhã, e sábado, às dez da manhã. Todas as notícias divulgadas aqui estão no informativo impresso, que é distribuído ao final das missas. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe.